Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então na última parte eu tinha falado pra vocês que tinha dado um problema na invasão lá dos Goblins, né? Inclusive esse turno aqui está um turno antes da invasão, que acontece no turno de 70, como eu tinha falado pra vocês. E eu conversei com o cara que fez o mod lá, ele me chamou no Discord, a gente ficou testando vários negócios lá pra resolver o problema. E aparentemente está tudo ok agora. E eu testei até os três estágios da invasão já. Mas agora parece estar tudo ok pra continuar a nossa campanha, então menos mal. Porque o cara até respondeu rápido quando eu contatei ele. Eu contatei ele no mesmo dia que eu estava gravando aquele. No caso, foi ontem que foi dia 26. Dia 26 eu contatei ele, ele respondeu no mesmo dia, me chamou no Discord. Fez eu testar um monte de negócio do mod dele. Dei umas sugestões lá também pra ele. Algumas coisas ele não consegue fazer, mas... Um problema que a gente tinha na invasão dos anões do caos. É que quando a gente chegava ao exército de invasão do caos, ele ficava com a facção do Archeon. E aí o Archeon assumia o controle de um dos exércitos. E tipo, não tem nada a ver com o Archeon a invasão. Aí eu falei pra ele mudar a facção do caos que ele já evita isso. E não atrapalha a outra invasão do caos caso aconteça também. Mas ainda bem que tá tudo certo agora e a nossa campanha retorna ao normal então. Só tô tendo que passar esse turno de novo, né? Porque eu só vi um turno antes, porque eu tava testando aí as coisas pra ele. Então a gente já falou sobre o governo dos anões, né? Aproveitando que já tô aqui nesse ramo de turno mesmo. Todo povo anão é governado por um líder espiritual e político conhecido como rei supremo. E abaixo dele é uma classe de reis anões menores. Cada um governando uma fortaleza ou karaque. Casalide para a fortaleza da montanha. Ou karaque... Em teoria, o rei supremo tem um domínio absoluto sobre todo o seu povo e todos os reinos da montanha. Pois ele é considerado o descendente direto de um deus ancestral. E como tal, pode admitir éditos ou exigências se assim o desejar. Na realidade, no entanto, o rei supremo tem que consultar e cooperar entre cada um dos seus cumpelos reis. E a partir da tradição e respeito mútuo, cada rei anão deve seguir e responder aos decretos impostos por seu rei supremo. O atual rei supremo dos anões é Thorgrim ou Rancoroso. Cada rei anão tem autoridade completa dentro do seu próprio karaque e dos territórios circunvizinhos que ele ocupa. Ele pode aprovar leis e dar decretos aos seus súditos. Mas como de tradição, ele normalmente teria um conselho do mais antigo, mais sábio e respeitado anão para consultar o assunto e pedir conselhos. Acabando o turno. Isso aí já tinha acontecido tudo, né? Praticamente da mesma forma até. Tá, então agora apareceu aqui o evento da invasão dos goblins. Antes, o que estava acontecendo, né? Quando apareceu o evento da outra vez, os exércitos da invasão estavam parecendo invisíveis. Mas eu tipo, aparecia aqui que apareceu algum exército nos eventos. Mas os exércitos estavam invisíveis. Eu não conseguia me mexer ou fazer aparecer essa espadinha para atacar alguma coisa. E nem aqui na tela eu não conseguia salvar. Estava tudo totalmente cavado. Como se tivesse quebrado o script da invasão. Mas por sorte, está tudo ok agora. E podemos aproveitar essa bela invasão de goblins da noite aí. Quer dizer, não vai ser bela, né? Porque eu praticamente estou fazendo fronteira com todos os exércitos que chegou agora. Hoje eu vou mostrar para vocês. Não é só esse exército, né? Ah, mas deixa eu ler de novo, né? Para caso eu não lembro se eu li da outra vez. Então, dezenas de milhares de goblins da noite estão migrando das bedlands. E sendo liderados por orques negros. Que estão sendo liderados por algum inimigo desconhecido. Então, aqui, ó. Um exército de goblins da noite cheio de squig. Aqui também, mesma coisa. Então, é muito goblins, ó. Mais aqui, aqui, aqui. Eles estão sofrendo a tensão porque eles estão em montanhas, né? E aqui também tem exército. Então, é complicado. Assim, eles não vão conseguir manter o exército inteiro. Uma coisa que eu esqueci de sugerir para ele até. Então, acho que eles vão acabar mandando um desses aqui embora. Eu não quero declarar guerra neles ainda. Porque eu preciso de guarnições para me proteger, né? Senão, eu estou ferrado. Coloca esse aqui para dar dinheiro. Põe esse aqui também. Então, nesse meu exército aqui, eu quero que ele se aproxime mais. Principalmente quem encara com o Ito Bigs. Eu não quero perder as cidades, né? Bom, com o Belegar, eu vou continuar atacando aqui o Monte Frisquig. Fingir que... Ih, tem outro exército aqui ainda. Mas é bem provável que eles acabem atacando a gente. Bem rápido, até. O Monte Frisquig tem um negócio de dinheiro aí. Os Pilares de Grunny eu prometi para entregar para os anões aqui. Para eles não ficarem tão fracos. Então... Gift... Anões... Pilares de Grunny. Cadê? Tá, eles ficam com duas cidades aí na província. E eu vou segurar o Monte Frisquig aqui. Para conseguir uma guarnição para defender eles caso algum orc decida atacar o rei de novo. Tá, esse exército aqui... Isso é interessante agora. Eu construí algumas coisas para ele. Ou não. Poderia também trazer esse carinha aqui, né? Vamos descer ele aqui. E é só do leste que vem a invasão. Que é a região que vai liberar no Warhammer 3, que é onde está os anões do Carlos, no caso. Tá, aqui está melhorando um monte de coisa. Sofrimento de Valaya, não posso melhorar você. Mas tem uma muralha nível 2 aí, pelo menos. E é isso. Eu espero que eu consiga me defender. Porque eu realmente não quero perder minhas cidades. Melhor isso aqui para terminar. Pode cobrar tributo aqui. Aumentar bastante nossa renda e passa o turno. Na realidade, no entanto, o rei supremo tem que consultar e cooperar entre cada um de seus companheiros reis. E a partir de tradição e respeito mútuo, cada rei-anão deve seguir e responder os decretos impostos por seu rei supremo. Na verdade, essa aqui eu já tinha lido. Como é dever do rei, um rei-anão deve sempre colocar o bem-estar do seu povo e do seu reino acima de todos os outros. Esses deveres podem variar desde simples como ouvir as queixas entre indivíduos ou clãs, até chegar a liderar uma multidão para enfrentar o inimigo em combate. A posição de um rei-anão e do rei supremo é hereditária, com apenas aqueles da linha original de sangue real, tendo qualquer legitimidade para controlar e reivindicar um caraque. Como tal, um rei-anão é também o chefe do clã real, que são basicamente famílias extensas que podem traçar sua linhagem até o primeiro anão que reivindicou, construiu e governou os caraques dos quais eles estão atualmente vivendo. Em sua lealdade entre um e outro, apenas um punhado de anões já tentou usurpar o trono de um rei-anão em sua história, fazendo uma guerra civil em larga escala entre vários caraques quase inexistentes. Somente se uma linha real for extinta ou desgraçada, o trono estará aberto à legitimidade. Nesse caso, existem várias possibilidades e resultados. Abaixo do rei é uma classe de nobres com diferentes graus de títulos e status, geralmente levando o nome de Tênis, ou Alkaides, aqui no jogo traduzido. Esses anões de alto escalão estão entre os indivíduos mais velhos, mais ricos e mais habilidosos do seu reino, e cada um deles é frequentemente o líder de um único clã-anão. Esses Tênis, ou Alkaides, devem fidelidade ao seu rei-anão e são autorizados a ocupar um cargo importante dentro do corpo governante. Mas tal posição não é inerentemente hereditária, mas sim dada àqueles de grande habilidade e mérito. A gente está acabando o turno, deixa eu ver... É, está chegando nos homensferas, então. Cassião, louco, estou jogando no meio dos elfos. Uma visão rara aí. Cadê? Eu achei que estava chegando nos homensferas. Enfim, vou esperar aqui, não vou começar o outro capítulo e ainda para no meio. Transgressões, Trengeirá. Nesse está invadindo minha região. Zaraxil, está passando pela minha montanha ali. Nesse militar. Não, vou ficar na defensiva mesmo, tá? Vai saber em quem você quer declarar a guerra aí, se eu aceitar militar. A gente estava bem longe ainda para encerrar o turno, hein? Vai chegar os órgãos agora. Aracnos, que é atacar a cara que é azul. Aracnos é aquela facção que fica lá no sul dos desertos de Nehekara. Aparentemente, a facção dos orcs da invasão está tranquila. Acho que eles ainda vão aparecer aqui, na real. Não, não. Então eles não fizeram nada. O tesouro dos anões. O tesouro dos anões é tão enorme quanto os seus cofres, que podem ser bem enormes. Tá. Um monte de goblins está saqueando minhas regiões. Então, provavelmente vou ter que me defender, gente. Quero ver se vai ficar gerando rancor por muito tempo para mim. Coloca esse aqui que reduz a manutenção dos barbalongas. Então, o cara aqui de trás ainda está conseguindo guarnição. Eu vou esperar mais um turno para declarar a guerra ainda, não vamos se afobar. Vamos chegar aqui perto de cara com oito picos. Quando a gente declarar a guerra vai ser uma chuva de sangue para todo lado. Você sobe aqui para você entrar no exército aqui do carinha. Mas o Belegar está aqui do lado de um exército, né? Que eu poderia matar. Sim, eles vão fazer esse cerco em penhasco negro. Que não tem guarnição ainda. E com certeza já deve ter gerado rancor esse saco ali, né? Não, só gerou do lance cheio de sangue. Essa facção não apareceu na diplomacia, não? Ah, apareceu. Eles pegaram alguma cidade? Pegaram, montei a sombria. É, eles ainda não desbandaram nenhum exército, isso é bom. Significa que eles não... Acho que o exército deles não custa manutenção, algo assim. Não tenho certeza. Aranes está aqui, ó. Encheu o saco. Mas essa província está bem protegida, então não tenho preocupação nenhuma dela atacar. Vamos seguir o caminho aqui. E o jeito de povoar em rocha de ferro melhora. Melhora que a situação é tensa e dramática aqui. Tá, no próximo turno já está com eles, mesmo que não vá terminar aqui o penhasco negro, que eu já distribui esse exército aqui, se tudo der certo. E esse aqui de cima com o belegar também. Então, passa o turno. Conselho dos Anciãos. Os égitos de um rei anão raramente são desafiados, mas ele nunca é um governante tirânico. Para temperar suas ambições e guiar seu governo, um conselho dos Anciãos se encontra com ele quando decisões importantes devem ser tomadas. O conselho compreende os mais longevos, mais sábios, os mais velhos e mais ricos do porão. Pera aí. Não, não quero essas tropas. Do porão. Bem como o sumo sacerdote dos deuses ancestrais, os senhores das grandes corporações e outros personagens respeitados, como o chefe dos abastecedores e os tesoureiros do rei. A rainha, ou na sua ausência, a matriarca mais velha do porão. Acho que é montanha, né? Tá com o porão aqui, mas acho que é montanha. Participa das reuniões do conselho para acalmar os ânimos, pois acredita-se que os anões têm menos probabilidade de argumentar na presença de uma dama. Se nenhuma decisão for tomada, o impasse é resolvido pelo voto. O poder de voto dos Anciãos é proporcional à sua riqueza, com os mais ricos entre eles obtendo o maior número de votos. Normalmente, o rei pode superar todos os Anciãos, combinados, devido ao tamanho do seu tesouro. Mas é considerado imprudente que um rei vá contra a sabedoria coletiva de seu conselho. Religião Ao contrário das crenças populares, os anões não adoram uma certa religião ou divindade santa. Ah, agora sim, eles vieram pra cima. Vamos lá. Agora sim, vou tomar um monte de cerco aqui. Direto. Tá, já estão pegando povoados ali do cara que é azul. Aguenta aí, cara que é azul. Vai dar tudo certo, meu querido. Vamos pegar a mina do ferro antigo. Penhasco negro que está sob cerco. É, é, bicho, eu falei que eu ia ter que estar preparado. E ainda assim, eu estou totalmente preparado pra essa invasão. Paz, aceito. Quanto menos guerra agora que eu estou com essa invasão, é melhor. Mas sim, a crença é centrada na veneração e reverência de seus ancestrais. Eles acreditam que os espíritos de seus ancestrais estão constantemente observando-os, guiando suas ações a fim de cumprir um propósito grandioso em benefício de todos os tipos de anões. A sociedade anã é frequentemente construída em torno desses princípios, onde os mais velhos entre seus grupos são frequentemente mantidos em maior estima e respeito dentro da comunidade. Caso o anão muito antigo e altamente respeitado morra, a comunidade esculpira túmulos monumentais para venerar seus ancestrais falecidos. Sendo que a mais antiga das relíquias e dos dos tesouros é a mais valorizada e o símbolo do antigo poder que os anões exerceram. Acabando o turno. Vamos lá, Belegar, temos uma treta pra resolver. Casite cercada. Uma caravana anã foi cercada por goblins e lobeiros. O confronto está travado e o adversário recusa-se a dar trégua. Conflitos locais como esse devem ser resolvidos pelo senhor da região, mas a sua intervenção agilizaria as coisas. Despeda-se o cerco por conta própria. Eu realmente não tenho o luxo de perder a ordem pública nesse momento, então eu vou deixar ele resolver por conta própria. Tá, temos um rancor aqui. Do exército saqueador. Ah, porque tem que estar em guerra pra gerar o rancor. Bom, Belegar. Isso, esse é o seu nome. Vamos atacar esse exército que está aqui. Eu ia correr, obviamente. Correu longe ainda, hein. Só vou matar pra sumir o exército inteiro. Mesmo assim não sumiu. Ah, mas sumiu porque eu ataquei duas vezes. Tá, menos um. Porque serão longos exércitos. Mas acho que no penhasco negro, mesmo sem ter guarnição ali, pro exército que eles têm eu acho que eu consigo segurar. Assim, seria ótimo se eu tivesse mais fantaria, mas eu não tenho. Coloca isso aqui. Acho que o lance cheio de sangue não vão me atacar agora, né. Vou mandar até os anões ir pra cima dele lá. Vem pra cá. Tá, um penhasco negro aqui. Realmente eu não tenho o que fazer. Se eu segurar eles no portão com os guerreiros anões, nenhum deles passa. O problema é a muralha, que vai subir muito o Goblin. Eu até poderia deixar eles atacar cara com o 8 piques aqui. Porque eu não tenho preocupação nenhuma de perder cara com o 8 piques pra esse exército aqui. Então acho que eu vou salvar o penhasco negro primeiro. É mais prioridade. Pelo menos eu cancelo o cerco. A construção da guarnição volta a construir. Vamos colocar alguém pra proteger cara com o 8 piques aqui. Só enquanto nos aprontamos. É... Eu queria um de alma aberto. Pode ser o Brock, vai. É o senhor de Cara que Norn. Põe uns 3 guerreiros anões pra você. Ataca aqui as unidades do exército só pra você ganhar a experiência. Enquanto o nosso exército tá do outro lado. É bem por isso que eu não queria fazer confederação com o cara que é azul nesse momento. Senão eu tinha perdido muita cidade. Tá, você vem... Vou indo pra cá. Você vem pra Oja de Ferro. Vou melhorar isso aqui. Senhor das unas, vamos colocar pra você... Runa do ataque. Tá. Acho que o cara que é azul vai conseguir segurar pelo menos a província deles, principal aqui. E o exército do casador consegue bater também em algum exército aí. Então vamos torcer pra que ele realmente consiga. Disse no mais antigo folclore dos anões que outrora existia um panteão de poderosas divindades que levaram o povo anão para suas novas casas dentro das montanhas de fronteira do mundo. Tendo muitos nomes com a língua casálida. Este panteão é bem conhecido por muitos estrangeiros, simplesmente como os deuses ancestrais. De acordo com os anões, essas divindades estavam entre as primeiras da raça nã, esculpidas pelo tempo das rochas das montanhas, e nascidas da própria pedra. Em vez de ver a dourada em reverência santa como os deuses do velho mundo, os anões consideram essas antigas divindades como ancestrais vivos. De fato é dito que o rei supremo é descendente direto de Grunli e Valaya. Dois dos mais importantes de todos os deuses ancestrais. Ao longo dos anos, esses antepassados eventualmente reuniram seguidores de indivíduos com ideias afins, resultando na criação de cultos semi-religiosos, sendo mais promeniente o culto dos matadores de Grimnir. Deuses ancestrais maiores. Embora cada deusa ancestral seja tradicionalmente reverenciada em igual medida, é um conhecimento comum que os anões veneram três deuses ancestrais muito mais que qualquer outro. Esses incluem Grunli, deus dos ferreiros e mineradores e marido de Valaya. Valaya, deusa da cura e proteção. Grimnir, deus da guerra e irmão de Grunli. Deus antepassados menores. Embora menos conhecidos, esses deuses ainda são reverenciados entre os maiores ancestrais de sua raça. Gazul, senhor do subterrâneo e protetor dos anões mortos. Smednir, moldador do minério e filho de Grunli. Tungni, deus dos ferreiros de Runa e irmão mais novo de Smednir. Interceptação no subterrâneo. Vamos lutar esse aqui, vai. Só para ter uma batalhinha aí, já que vai morrer o exército inteiro mesmo. Ok. Batalha do subterrâneo. Estamos jogando em casa, basicamente. O resto do exército dele não aparece porque... São todos goblins da noite, então eles têm que espreitar. Em batalha do subterrâneo, como vocês já sabem, o Belegar tem envio de vanguarda para todas as unidades. Então, a gente só tem que colar aqui na frente deles e esperar eles irem para cima, porque se eles não passarem da linha de frente, eles não ganham. Os quebra-ferros, eu acho que vou até colocar aqui no meio. Coloca aqui no meio, que aí eles vão bater mais nessa parte aí. E aqui eu substituo vocês por Guerreiros Anões, porque os montadores de Squiggy vão querer vir com tudo. Tem uma parte que fica mais elevada, eu acho que aqui a gente consegue colocar os ferronetes. E vocês podem ficar aqui. Aí, todos vocês tiram o modo escaramuça, entram em modo guarda e começam. Vou tomar magia já, né? Vamos quebrar ferros, mas a gente aguenta, não tem problema. Já estamos aí jogando flechas nos montes Squigs deles. E vai começar a aparecer os goblins da noite aí, já já. Em quantidades enormes. Ah, e se vieram migrar aqui, tem que passar pela fronteira, meus amigos. E a fronteira é uma parede de escudos. Então, como eu disse, eles estão vindo aí por todos os lados. Só temos que manter a linha de frente. Vamos focar aqui nos arqueiros dele. Vamos jogar aqui os fanáticos. Vamos lá pra cima aqui vocês pra ajudar. O ferronetes pode tirar nos arqueiros dele. É, só que você está acertando mais a gente do que eles. Eu vou colocar eles aqui pra frente então. Fica aqui, ó. Vai pegar ali o chefe Shaman deles. A maior parte deles já está recuando. Não tem o que fazer contra uma parede de escudos de anão, né, velho. Eu tinha tirado esse modo, escaramuça. Por que que voltou? Eu acho que eles vão correr antes, mas... Tenta atirar aquela galera ali, ó. Tá, volta aqui o nosso senhor. Arruma a parede de escudos. Olha aí, velho. Pode passar a vontade dessa migração aí. Só tem que passar pela fronteira. Que é, gente. Então o exército vai morrer porque é uma interceptação de subterrâneo, então... Ok, então morreu o exército inteiro. Batalha de interceptação é sempre bom por isso. Principalmente quando você ganha, né, porque se eu perdesse o meu exército inteiro também morria. Então vamos executar eles aqui. Menos outro exército. Vamos lá. O cara com oito piques está sob cerco. Mas eles não vão tomar a nossa cidade. Eu tenho a audácia de dizer que essa invasão dos goblins que esse rapaz fez, o rapaz do mod. Eu tenho a audácia de dizer que essa invasão é melhor que a invasão do caos do Archeon. Porque nessa, realmente é uma invasão de escala grande. Não é cinco exércitos do mesmo lugar. E ela se espalha muito mais fácil. No caso, pegou tipo todo o leste aqui dos anões tem invasão de goblins. Se você não estiver preparado, isso aqui estraga muito o que você conquistou. Fácil, fácil. Queria ir lá ajudar batendo os von Kársia, mas também não posso. Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça, as tuas e as inteligências necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Passou vários turnos recrutando. O vado sob cerco, o cara com oito picos. Está tendo um saque no Monte Frisquig ali. Outro exército grande que está vindo aqui. Aparentemente eles conseguiram fugir pelo caminho subterrâneo. Então... Vamos vir até aqui e tentar fazer uma emboscada para pegar eles. Não posso abandonar a cidade ali se não eles vão atacar. Aqui embaixo até que está bem tranquilo a situação. Até o momento. Só quero trazer alguém que possa defender aqui o sofrimento de Valaya. Tá, atacando aqui a gente tem uma vantagem para ganhar deles. Então vamos já aproveitar e eliminar esse exército aqui também. Eles só vêm causar. Estão desesperados fugindo de algum inimigo aí. Que já falei qual que é no caso. Orc e Sida. Sempre que pisarem peles verdes, limpe sua motina. Eles são pegajosos como fungos. Tá, tenta recrutar de novo aí o que você perdeu. Que estava recrutando. Ok, vamos precisar. Aqui, ataca essa galera aqui. Ataca de novo. Agora sim, morreu o exército inteiro. Coloca aqui... O anão que portar as unas da força pode desfileir numa chuva de machadadas capaz de derrubar um gigante. No momento a gente está só precisando derrubar goblins. Gigante não. Eu vou descer esse exército aqui agora para a gente pegar aqui a província de Karakasgal. E ajudar a cara que é azul ali também, né? Vindo para cá. Cara com oito picos. Seria interessante construir isso aqui. Que vai dar bastante bônus para a gente aí. De dinheiro. Reposição. Malcanço de movimento. E também guarnição de dois quebra-féus, né? Ou eu poderia vir aqui para a Cidadela Blindada também, que dá ordem pública. Mas só dá uma guarnição de um martelador. Então eu prefiro ficar com os quebra-féus no momento. E ganhar esses bônus todos. Uma das razões dos oito picos de disputarem grandiosidade com o pico eterno era a central do subterrâneo. Com suas imensas colunas nas profundezas rochosas, era uma encruzilhada estratégica que permitia trocas comerciais e acesso às tropas por toda a cara Zancor. Então vamos construir isso aqui. Vai ajudar bastante a gente aí. Pode continuar vindo para cá. O nosso herói aqui tira um desses guerreiros anões aqui. E coloca aqui no exército nosso queridíssimo Al-Qaíde. Ok. Agora, o que eu posso fazer ainda? Acho que nada. Já gastei todo o dinheiro. Precisou pegar logo essa província inteira e focar em dinheiro também. Por esse negócio ali de renda gerada por todas as construções dessa província 10%. A mais os 15% que tem em cara com oito picos aqui só da cidade. Então seria tipo 25% a mais de tudo. Tudo de dinheiro. Isso aí vai ajudar muito a gente. Então faltou falar só do Tungni, deus dos senhores das runas e irmão mais novo de Smeidnir. E o Morgrim, deus dos engenheiros e filho de Grimnir. A língua dos anãos. A língua dos anões, chamada de Casalid, é uma língua antiga que permaneceu inalterada ao longo de muitos milhares de anos. Tanto em sua forma rúnica, falada e escrita, absorvendo apenas algumas palavras de línguas élficas e humanas. Pacto de Inagressão, com certeza. Casalid é mantido em uma língua secreta e raramente é falado na companhia de outras raças. Exceto por seus temidos e ínfames gritos de batalha. Apenas acadêmicos do império e certos elfos do passado sabem de qualquer suspeita da língua anã devido à corrente. E alianças passadas. Casalid inclui muitas poucas palavras de origem élfica ou humana. Por outro lado, há muitas palavras emprestadas de Casalid nas línguas dos homens, o que sugere que os anões devem ter ensinado algumas palavras fundamentais a seus aliados mais altos. Esse é, obviamente, o caso das palavras relacionadas com as tradicionais habilidades artificiais anãs de ferraria e alvenaria. Habilidades que os anões ensinaram aos homens muitos séculos atrás. Casalid reflete bem a natureza dos anões. Há uma quantidade relativamente grande de palavras para coisas como diferentes tipos de rochas, túneis subterrâneos e metais preciosos. Vou dar uma atenção aqui nessa galera aqui, ver o que eles vão fazer agora. Tá, eles estão indo para a mina do ferro negro ali. Dizem que há mais de 100 palavras para ouro em Casalid. Cada uma delas sutilmente diferente, descrevendo seu brilho. Cor, pureza e dureza. Por outro lado, há poucas palavras para conceitos abstratos. Palavras para coisas físicas também são usadas para conceitos que os anões percebem como relacionados. Um exemplo é a palavra Casalid para montanha, que também é usada para denotar conceitos como inflexibilidade, persistência e permanência. O som de Casalid é gutural. Os anões têm vozes profundos e ressonantes e uma tendência a falar mais alto do que o estritamente necessário. Os sons de vogais Casalid, em particular, são intransigentemente precisos e fortemente acentuados. Consoantes são muitas vezes cuspiras agressivamente ou gargarejadas no fundo da garganta. Ok, vocês conseguiram passar esses malditos. Fugiram da interceptação subterrânea e da emboscada. Mata eles aí. Tinha dois orques negros nesse exército aqui. Acho que é um dos mais fortes que veio então. Já que falou que tinha um exército sendo liderado por orques negros, né. Mas ainda assim não é suficiente para abalar o Belegar aqui, meu querido. Então, o Belegar volta pra cá. Coloca o ponto do Belegar aqui em... Ok. Beneficiar Barbalongas? Nah. Nah. Vamos colocar... Bônus de vestida, vai. Mas mesmo não tendo nada demais. Ou eu poderia melhorar aqui os ferronetes e canhão nossas chamas. O Dona Lita e canhão nossas chamas antes do Belegar. Então, vou colocar aqui. Aqui coloca Mestre da Forja. Aqui coloca investir... Não, põe força da arma. Pra você aqui, vamos colocar aqui. Cadução o tempo de recarga em batalhas de cerco. Embora quase nunca esse ali vai ser usado, né. Porque... Quando que esse carinha vai estar dentro de uma cidade pra defender? Encontramos a facção de Norska. Não sei nem como, mas enfim. Eu poderia também colocar esse senhor... Ah, eu não sei. Se eu trazer esses dois senhores juntos, pra atacar aqui esse mastigador fura olhos, acho que a gente ainda assim consegue ganhar. Do que eles têm aqui. Vamos botar a prova. Vem até aqui você. Bem do lado deles aí mesmo. Já que eles estão totalmente machucados, eu acho que eles não... Eu vou morrer. Aí, morre facinho. A gente poderia até lutar isso aqui, mas eu quero matar o exército inteiro logo, então... Senão não vai acabar nunca essa invasão. Volta pra cá, Brock. Coloca... Bronca Antiga. Passar as unidades pra ele ali depois. Vamos vir aqui. Pegar essa cidade de Dringo, a casa ali deles. Barakvar, vamos colocar uma guarnição pra você. Não gostaria de perder. Tá, provavelmente deve ter outros exércitos vindo aqui de cima, é possível. Não descarto a possibilidade, já que veio um daqui. Falta o quê? Dois, três... Acho que quatro exércitos, considerando que tem a Montanha da Morte aqui também. E olha que a gente já matou bastante, hein? Roja de Ferro, põe uma guarnição aí, melhora a fábrica aqui. Ok, passo o turno. Ao contrário dos homens, cujo dialeto difere amplamente dependendo da localização geográfica, os anões permanecem bastante consistentes no dialeto em todo o reino dos anões, embora haja exceções. Nomeação dos anões. Os anões têm grande valor em nomes, cada clã mantém uma lista longa e detalhada documentando aqueles que vivem nela. Embora haja exceções, os nomes dos anões geralmente seguem em um ou dois padrões específicos. O primeiro é baseado no nome do pai, geralmente do pai, adicionando as letras SSON ou SIDOTIR ao final do nome do pai. Exemplos famosos incluem Morgrenson, filho do antigo rei Morgren Barba Negra, ou Burlokson, filho do Burlok Dameson, ele próprio filho de Dami. O segundo método é um título que descreve uma característica especialmente dominante, como aparência física, força, habilidade marcial, talento, habilidade, profissão ou comportamento. Exemplos. Exemplos disso seriam Torgrin Rancoroso ou Helgar Longplates, não sei o que é plates. Então vou ficar devendo essa tradução para vocês. Não é incomum que os anões ao longo de suas longas vidas adquiram uma série de vários nomes. Eles começaram com o nome dado como Torgrin ou Bauric. Isso geralmente é seguido pelo clã ao qual ele pertence e pelos nomes que o associam a seus atributos dominantes. Como talvez... Tratado de paz, claro. Cadê, cadê? Como talvez... De lacera escudo ou barba espetada. Finalmente pode haver títulos ou fileiras de seu clã, guilda ou dever, como Al-Qaíde, mestre ou capitão das profundezas. Fora das ocasiões formais, a maioria desses nomes é frequentemente descartada por conveniência, sendo o nome dado o mais comumente usado. Agora sobre a sociedade dos anões. Os princípios mais importantes da sociedade anãs são frequentemente resumidos em três coisas, idade, riqueza e habilidade. Quanto mais um anão tiver, mais alto você estará na sociedade dos anões. Os anões não se orgulham de suas realizações familiares. Eles simplesmente estabelecem o registro correto e proclamam a grandeza de seus ancestrais por sua própria riqueza e habilidades pessoais. Orgulho dos veteranos. Se você quer um trabalho bem feito, ainda que com algumas reclamações, é só chamar no Barbalonga. Agora vamos colocar aqui, temos muitas coisas para pesquisar, né? Vamos pesquisar bem para o final aqui agora. Coloca isso aqui, ó. Redução reduzida para ferronetes, marteladores e quebra-ferros. Já ajuda. E as fantasias ainda vão ganhar velocidade ali no processo. Colinas de Varenka eu vou deixar melhorando você. Olha o dinheiro aqui vai dar uma aumentada. Já deu uma aumentada, na real, né? Tá, passa as unidades aqui para o Brock. Tira esse cara daqui. Eu acho que eu vou levar o Balegar ali para pegar o Monte Bumbad. Aí eu já me certifico se tem algum outro exército de Orcs descendo. Enquanto esse aqui... Ah, sério que eu não alcanço, velho? Coloca ataque corpo a corpo. Então chega mais perto aqui, né? Porque eu quero pegar do Gingorra Casa antes de ir para lá. Não, você, casador, você pode ir para cima lá, velho. Que você aguenta, velho. Você vai ficar acanhado, não. Talvez com esses exércitos aqui até eu consiga brigar com os dois aqui. Mas é melhor não arriscar porque eles têm um arco negro, têm magia. Duas magias ainda, né? São dois xamãs. Aí realmente fica difícil. Pega uma guarnição aqui. Vamos lá. Eu quero unificar aqui também a região de Karakkadrin no futuro. Não dá para fazer a confederação ainda porque eles não gostam tanto de mim. Mas no futuro, quem sabe? Que eu tenho que unificar essa região aqui. Para ganhar os bônus lá que eu falei. Na verdade, eu não falei os bônus. Porque eu também não sei de cor, mas... Eu tenho que pegar Karakjungur. Tem que pegar bastante cidade para... Pegar os bônus todos. Talvez eu não pegue também. É indiferente para mim. Só quero lidar com essas invasões que eu acho legal. Ao contrário dos humanos, os anões vivem em sociedade... Eita... Mano, minha mente processa uma velocidade muito rápida e eu quero falar a mesma velocidade e não consigo. É normal. Ao contrário dos humanos... Os anões vivem em vidas naturalmente longas, com alguns crescendo desde vários séculos até mil anos de idade. Quando um anão começa suas vidas com os jovens, eles são muitas vezes ridicularmente chamados pelos mais velhos como coisas de barba. Como o nome deles se aplica, esses jovens ainda têm barba curta, o que indica sua tenridade e continuarão sendo jovens até que atinjam pelo menos mais de 70 anos de idade. Enquanto eles envelhecem, esses jovens aprendem as habilidades básicas de seus clãs e vão começar a minerar, ferir e é necessário participar de um templo dentro do dever militar ativo. Os anões mais antigos dentro de uma comunidade são os Barba Longa ou Barba Cinza. Anões que nunca cortam, aparam as barbas, pois o cumprimento da barba indica a sua idade e, portanto, a sabedoria. Como tal, esses anões mais velhos são altamente respeitados dentro de suas comunidades e seus pares, e são frequentemente procurados por orientação e liderança. Torgavan acabou de pedir paz comigo, basicamente, e declarou guerra. Só porque a estalha pisou dentro da floresta. Apenas um anão que tenha atingido a idade de 100 anos ou que tenha uma barba que esteja tocando o próprio chão, será prontamente considerado um Barba Longa. Os anões também têm uma afinidade pelo próprio passado e tradição de seus povos e constantemente buscam lembrar seus antepassados, reparando e mantendo seus produtos. Todos os anões sabem como reforçar uma lâmina antiga e estão constantemente tentando incorporar relíquias antigas em seus novos trabalhos. Grom Rew, o metal mais forte, mais raro e mais precioso conhecido por seu povo. Eles também gostam de acumular seus tesouros e ouro conquistados com dificuldade dentro de enormes cofres. Quando um anão morre, sua riqueza vai para sua família e assim passam as gerações. Esse processo garante que a memória dos mortos sempre continue, assim como garantir o suprimento de dinheiro do anão por um período mais desesperado. Ok, o cara que a azul está indo para cima aparentemente, espero que consiga se defender. Eu posso até tentar ajudar aqui, mas acho que eu vou ser pego em subterrâneo, meu querido. Ah, mas é uma guardação de 14, uma exército de 18, então ele consegue defender isso aqui tranquilo, velho. Tá, pega essa cidade aqui. Coloca a bigode da perdição, finalmente. Acho que ela dá uma aura aí, né, pelo que está aqui. Essa aura aqui, que dá a essência magia para todo mundo que está em volta, o que é bom. Ah, eu não li, pera aí. Recoberta de manuscritos ancestrais do Senhor das Runas, essa forge deu à luz as mais poderosas armas rúnicas já forjadas. Coloca aqui, tem que encontrar a casa para conseguir uma guarnição depois. Roja de ferro já está com a guarnição, né. Tá aqui, falta em Doc Carass, uma guarnição. Os orcs ainda estão tentando fugir de mim. Vamos desobter, né, senão a gente não chega lá no próximo turno. Já caí praticamente em cima do orc aqui. Se quiser vir brigar, é nóis. É, se recusa, né, imaginei. Que timing perfeito para ele falar isso. Aqui também era bom eu colocar logo alguma... ...muralha, porque caso alguém me ataque em cara com as garas ou forte sombrio, eu estou vulnerável. E os von Karsten estão se aproximando aí, né. Pode ser que ele desça em alguma hora. Tem uns contos vampiros aqui que chegaram do nada aí também. O Manfred está em guerra com os Reis Fronteiriços. Talvez ele decida aí atacar a gente. Tá, passa o turno de novo. Muitas vezes um anão medirá sua segurança pela distância em que estão quando se sentam em seus tesouros. Tal é a garância que os anões têm por seus tesouros que os suprimentos dentro de uma fortaleza em si são tão grandes que atrai hordas e hordas de orcs e goblins, que são dispostos a arriscar suas vidas a centenas, todos pela chance de ganhar algum dinheiro, na pilhagem. Os anões têm um senso de honra rígido e inabalável, centrado em juramentos ou em uma promessa. Uma promessa não morre com um fabricante de juramento, nem a traição morre com um quebrador de juramentos. Um anão estará vinculado a uma promessa não cumprida feita por um ancestral e se comprometerá com sua realização. Da mesma forma, eles vão olhar para os descendentes de quebradores de juramento por recompensa. Graves violações da fé contra os anões estão registradas no livro dos rancores. Esse enorme volume é mantido em Karasakaraque. A capital do antigo império dos anões, e constitui uma espécie de crônica da história dos anões. Vamos falar sobre as guildas dos anões agora. Os anões são possessivos, e para ajudar a guardar o sigelo de seus ofícios mais habilidosos, os anões criaram guildas. Clãs artesanais que traçam seus ancestrais a um único mestre de antigamente. Assim, nascem no clã Morgarin, mais conhecido como a guilda dos ferreiros rúnicos. E está destinado de alguma forma a se envolver no estudo arcano do trabalho de metal e magia em poderosas runas de poder. Todas as guildas seguem o caminho de aprendiz, viajante e mestre. Com o conselho dos mestres da guilda responsável por impuras regras restritas... Opa, interceptação mais uma vez aí. Então, toma. Esse aqui eu não vou lutar, já referentei um exército igualzinho. Tá, os anões fizeram confederação com o cara que azou. Isso é uma pena, eu queria que o cara que azou ficasse viva. Mas fazer o que, né? Deixa eles aí então com a cidade. Porque eu não quero fazer confederação com os anões. E meu vizinho parece que ligou a música para a minha alegria. Com o conselho dos mestres da guilda responsável por impor as regras restritas. Isso mantém as habilidades dentro de um clã. Embora como seus talentos estão em alta demanda, os membros da guilda tendem a ser difundidos em muitas fortalezas. Cada guilda tem todos os tipos de apertos de mãos secretas e rituais incomuns que lhes permitem identificar outros membros que nunca conheceram antes. Essas guiudas formam uma facção pequena, mas autoritária na sociedade anã. Oxi, um exército tentou fugir aqui, ó. Subterrâneo. Tchau. É o que estava atrás de mim quando eu pulei, com certeza. Manfred está invadindo minhas terras. Já vou exemplificar as guiudas aqui, que está acabando o turno, gente. Ok, audaz, esse indivíduo não é covarde. Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Ancora removido. Espada do Atormentador. Aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da espada do Atormentador não conhecerão somente a dor. Sua própria mente será destruída por alguros terríveis. Filha de Valaya. Embora dificilmente vistas no campo de guerra, as que vim em Dama e em Casalide, também chamadas de filhas de Valaya, costumam ser o verdadeiro poder por trás do trono da cidadela. Mais uma filha de Valaya. Coloca aqui. Tá, agora eu poderia ver aqui pegar o pico do rancor, que não tem exército nenhum, ou subir ali e terminar de matar esses exércitos que se aproximam aqui. Eu prefiro terminar de pegar esses exércitos. 5 mil. Carinha, hein? Mais cara com 8 picos vai ser meu foco de recrutamento, então... é um gasto necessário. Manfred está em Ergos Anões. Isso é um problema. Bom. Eu já vou fechar a porta aqui por causa do meu querido vizinho, para abafar o som da música dele, né? Coloca o expurta corrupção aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui para o equipamento de vocês. Parece que eu não coloco item, né? Sei lá. Põe o elmo do dragão aqui. Talismã. Põe esse aqui. Vou deixar a lâmina dentada mesmo. E você? Como é que está de arma? Esse aqui está de boa. Esse aqui. Não tem armadura. O outro elmo da discórdia? Não. Põe a essência magia. Pode ser o cutelo de bronze, vai. Dá um buff para todo mundo em volta. Vamos atacar aqui o monte de gombade. Eu vou lutar essa aqui. Então, vamos lá. Ok. Podemos atacar daqui mesmo. É indiferente. A batalha vai acabar bem rápido. É só para o exército do Belegar não passar o episódio sem lutar uma batalha, né gente? Senão ele vai me xingar depois. Marteladores, fiquem aqui. O restante pode esperar aqui atrás. A gente vai subir aonde der aí. Vocês fiquem aqui. Matadores, espera aqui. Começa. Pause. Subam aqui. Na verdade... Pode ser aqui mesmo. Aí, esse martelador, subo aqui. Tudo certo. Acho nem mal para você. Eu vou lançar recorres. Vem aqui, vocês também se aproximam. Vamos andando ali enquanto a galera se aproxima. Bom, os alcanos deles são menores que o nosso. Então, eu vou aproximar aqui os nossos arqueiros. Vamos. 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 Vamos! Vamos! Sobe aqui Pode se aproximar mais rápido Vocês aqui também Sobam aqui Pra ajudar ali Os patrulheiros de explosivos Vamos subir Mineradores explosivos Sobe ali Tudo bem que toda essa galera aqui Que eu estou subindo de herói Não precisa de ajuda de ninguém pra ganhar Mas Olha o tanto de habilidade que o Belegar tem Só ele que tem a habilidade E o monte com baixo também dá bastante dinheiro Então é bom Dá um close aqui no Belegar Vê ele fatiando uns orcs Quer dizer, esmagando Dá pra fatiar com martelo Marteladores Chega aí Atrapalhando todo mundo O que vocês fazem de melhor Barbalongas Vamos quebrar o portão aqui Aí vocês já entram lá fatiando todo mundo Esse sim fatia Porque eles usam machado Tá, vocês Vamos mirar em grupos que estão aqui embaixo Tentando se esconder Fantasminhas Fantasminhas São desse lá Pode bater em qualquer um lá Que vocês acharem Que vocês não vão tomar dano nenhum Generador de explosivos Vamos nos posicionar aqui Os matadores se aproximam aqui também O senhor inimigo morreu Nem vi ele Não deu nem tempo Vamos dar discord pra todo mundo aí Runas de armadura Essas de dano Olha esses status do nosso fantasma 93 Pouquinha coisa, né Anões Desçam aqui Marteladores Desce Vamos subir aqui os patrulheiros E os arqueiros Facilitar eles acertarem as coisas aí Vamo lá vocês Entrem aí O Belegar tá sedento ainda O jeito do matadores é meio difícil, gente Seguimos escoltando nossos amiguinhos até a saída da cidade Porque agora ela é minha, né E a gente elimina mais um clã de orcas assim O chefe é um goblin voltando aí Acho que se a gente matar ele, eles desistem Vamos dar um debuff aqui Usar tudo aqui do Belegar Só pra falar que eu usei Porque o bicho tem muita coisa pra usar, velho Olha esses status, velho Olha esses status, mano Tá louco Eu posso usar esse aqui ainda, ó Plau, 138 ali agora Tá louco, mano Como é que você mata esse bicho? Não mata, né Viste que ele nem tá com os itens dele ainda, né Não sei se vai ficar mais forte Acho que não, mas Caraca, que bicho tá um absurdo, velho Desistiram Desistiram Monte Gumbad agora é nosso Vamos ganhar aqui alguns rios de dinheiro Ok, vamos pegar a cidade aqui pra gente Uma leve travada pra variar Ocupar Lanche de sangue destruídos Runa da Coragem Aqueles que usam a runa da coragem nunca sentirão o medo e o horror em seu rosto Tá, deixa eles imune a psicologia Coloca a força da arma aqui A cidade tá nível 2, já tá com mais um negócio de ouro aqui O que dá bastante dinheiro mesmo é esse aqui, ó A mina de brilhantita 1500 de renda Uma construção, velho Reduz a manutenção de artilharia e aumenta a renda de comércio Que vai combar com aquele negócio de cara com oito picos Que também aumenta 10% da renda de comércio Só que temos um problema pra renda de comércio, não é mesmo, amiguinhos? Que pra eu ter renda de comércio eu tinha que ter uma conexão com a minha capital pra cidade Então, por eu ter essa galera aqui no meio De Barakvar e Karakhaizor Eu não vou conseguir fazer comércio com ninguém Só com o Winseland Basicamente E Karakhirn agora, né? Eu posso fazer confederação com eles também Aí eu poderia fazer assim, ó Eu pego o Piteldorf, pego essa cidade Mas esse aqui não tem como pegar Então eu não sei É... fica meio difícil juntar as cidades assim A menos que eu consiga, sei lá É... pegar um porto aqui Pra conectar com o Praga e Skate Se eu tivesse pegado o Tobara, por exemplo Eu teria conseguido pegar mais acordo comercial, né? Aí ia aumentar bastante minha renda com o comércio Mas por enquanto eu só ganho 500 Porque eu tenho 3 acordos comerciais Tipo, né? Nada Pro que eu deveria ter já Bom, espera quietinho aí, Brog Pega mais um aqui só pra fechar 4 Gears Anão Esse aqui pode pegar 2 Gears Anões também Começar a montar um exército aí Eu poderia declarar guerra nos Von Karsten Agora eu vou pegar o Pico do Grom aqui E Zulfur, né? Pra vir esse inteiro de volta aqui E já entrar em guerra com eles aqui Só que primeiro esse exército do Manfred A gente tinha que subir daqui E pra isso eu ia precisar do meu outro exército Que tá aqui embaixo Então depois que eu cuidar dessa invasão A gente entra em guerra com o Manfred Por enquanto eu vou subir lá em direção a A facção que seria do Azrag Se eu estivesse jogando com a Locker do Krincis lá Mas no entanto, como não tá funcionando Vai ser só uma facção de Orcs normais mesmo Que é a do Evermay Eu acho que não vai dar tempo de eu falar De todas as guildas Que são realmente muitas guildas, gente Então eu vou deixar pra falar Todas as guildas na próxima parte, tá? Se não eu vou parar no meio aqui Vai ser complicado Porque são muitas guildas Mas na próxima parte eu falo, então Não falta muita coisa da história deles Falta bem pouco, na real Se não é nem história, né? Só é curiosidade mesmo Acho que vai demorar umas 3, 4 partes Aí eu leio o restante aqui Mas por hoje vamos parar por aqui O Império fez confederação com o Inseland Perdiu o acordo comercial com o Reino Fronteiriço Uma coisa muito boa que aconteceu agora Porque eles perderam a cidade principal deles ali Que é a de Mirme, desde o caso E parece que Sartosa não pegou a cidade Se eu ir ali com o senhor e colonizar aquele porto Eu consigo ligar a minha capital com o porto E isso já valeu Então eu acho que eu vou muito pegar um senhor ali Só pra mandar... Ó o Orion saindo da Clareira do Rei, que milagre Quem diria em Orion, que você ia acordar Então eu acho que eu vou muito fazer isso Vou recrutar um senhor ali em Zark's Hill E mandar ali pra Myrmidens E pegar aquele porto pra mim Porque o acordo comercial vai aumentar muito a minha renda Que já tá alta, já tá em 5 mil agora Mais uma interceptação subterrânea Dessa vez tem Orcs Negros Mas ainda assim é o mesmo exército Então quando eu vier o exército mais legal Da segunda onda de invasão Vai ser mais legal da gente lutar Fez emboscada, olha o que é ousado Ih, olha lá, outro exército descendo aqui Caraca, mano Da onde veio esse? Esse aí fica no meio da província dos vampiros, eu acho E esse eu não sabia que tava ali, velho É porque eu já testei esse mod duas vezes, né Em live, inclusive Então... Eu acho que eu lembro que aparece dois exércitos ali na província dos vampiros A gente tem que se guiar mais pelo balanceamento de força, né Agora tá meio a meio O que significa que a gente tem o quê? Acho que quatro exércitos Com um exército, na verdade, a gente tem dois, né Só que pela qualidade das unidades a gente pode dobrar Aí, ó, mais um ali, ó Então são dois, né Não, tem três, velho Tá descendo mais um Caraca, velho Vou ter que descer o Belegar, então Não vou conseguir defender de três exércitos ali em Barakvar Caraca, isso que é a primeira invasão, hein, gente Quantos exércitos a gente enfrentou aí? Oito? Acho que é oito, né Pelo menos deu tempo de colocar a muralha nível 2 em todas as cidades ali Ok Várias confederações rolando pra lá e pra cá É... Então tem aquela emboscada aqui no meio, né Que eu poderia ir ali tentar matar todo mundo já Vou fazer mais um turno, vai, gente Só pra eu não esquecer que tem uma emboscada aqui no próximo Tá, morreu Só mais um turninho só Só pra lidar aqui com alguns exércitos Morreu, ok Morreu pra sempre Falamos ali, Chetana O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha Sejam protegidos por um escudo arcano Bom agressor, um bom ataque é recarguir Guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok É... coloca aqui Al-Qaeda coloca aqui Vamos descer aqui No pico do rancor Não tem nenhum exército ali nos esperando Esse exército aqui eu vou mandar ele vir aqui pra província de Valaya também E vamos precisar de qualquer ajuda possível aqui Ih, colinas de Valenca não tem, né Ah, mas tem a construção aqui que dá dois Então tá bom E belegar vou ter que tirar você daí, meu querido Porque não dá, mano Tá vindo muita gente, velho Coloca aqui Vem no subterrâneo aí pra você chegar rápido Acho que no próximo turno a gente dá pra pular pra cá Aí a gente encontra aqueles exércitos ali Pode melhorar essa aqui de Colina de Valenca Melhora o crescimento pra gente botar a muralha logo nos lugares Ok, ok Eu queria muito brigar com o Cetra já Acho que quando eu conseguir deixar o exército do belegar livre Que eu acho que vai demorar bastante ainda Bom, não vai nem precisar ser o belegar Eu monta um exército fortes Dois exércitos fortes E eu vou pra cima do Cetra Só que é meio complicado Porque eu preciso pegar Galbaraz ali Aí se eu fortificar Galbaraz e aquela província de Caracasgal Os reis da tumba não me incomodam mais Porque eu não tenho interesse em me expandir pro deserto Eu só quero as montanhas de volta E no caso ali é a região de Galbaraz Porque tem uma construção especial pros anões ali Mas fora isso não tenho interesse em me expandir pra eles não Eles me adoram Porque são uma grande potência Vou acelerar aqui rapidamente Pra gente não enrolar muito Que eu sei que já deu mais uma hora de vídeo Vou acelerar pra ver o que o Manfred vai querer fazer Eu acho que ele vai querer declarar a guerra Não, tá voltando Vlad vai pedir paz Não que você está em guerra com um monte de gente É meu amigo A única paz que você vai ter é um machado na sua cabeça Eu vou só resolver isso aqui Sem delongas Mais um exército chegando aí em marcha Dois exércitos de marcha na real A primeira invasão será de Goblins da Noite Como vocês viram né A segunda invasão que é lá pro turno 100 eu acho 120 ou alguma coisa assim É uma invasão de Hobby Goblins Que é uma facção que eu acho que vai vir no terceiro dia Terceiro dia, o que eu tô falando Chileia decidiu atacar Pirata Sartosa Ok, vamos tentar ajudar O terceiro Warhammer no caso Os Hobby Goblins que ficam no leste E a última sim Invasão Total dos Anões do Caos Que eu acho que é mais forte que a do Archeon Mas até lá estaremos preparados Espero Tá, Cânticos de Marcha Uma canção dos anões contém muitos versos e um compasso fixo Usado para manter o ritmo de marcha Bom gente, então é só essa parte por aqui Porque o vídeo já tá meio enorme Então se você gostou Deixa seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Dê uma olhada nos links aí da descrição Me ajude dando um follow lá no Streamcraft Que é onde eu estou fazendo live agora E no futuro talvez próximo Eu pretendo fazer live só lá Porque a live no YouTube é igual fazer vídeo É cheio de regra gente Se eu tô jogando um jogo Sei lá, tava jogando Watch Dogs esses dias Tocou uma música no jogo Eu tomei copyright no vídeo de música Então o YouTube é muito cheio de regrinhas Até em vídeo ao vivo que não dá pra ser editado Então é meio difícil você ficar fazendo live aqui Então se você puder me dar um apoio lá Me dando follow Divulgando o link Eu agradeço O link tá aí na descrição Então eu vejo vocês na próxima parte Da campanha do Belegar E falou